Música Vivendo e sorrindo, criando e vindo, será muito feliz e todos serão também. Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu. Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação, vivendo e sorrindo, criando e vindo, será muito feliz e todos serão também. Música Vivendo e sorrindo, criando e vindo, será muito feliz e todos serão também. Serão também. Serão também. Música